Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe uma receita para vocês que faz tempo que eu não trago. Multiplicação de amaciante. Essa receita pessoal eu encontrei lá no canal Vida de Casados da Aline Eduarda. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem dessa receita, tá bom? Então chega de conversa, bora conferir a receita? Bom pessoal, então nessa receita nós vamos precisar de 1 litro de água, 1 colher de sal e 1 litro de amaciante. Eu estou usando esse aqui, ó, tá? Eu peguei 1 litro aqui dessa vasilha de 2 litros e vamos multiplicar, tá bom? Então bora lá. Bom pessoal, então aqui eu vou colocar 1 litro de água, tá? E vou colocar 1 colher de sopa de sal, tá? Estou colocando aqui. Vou mexer bastante, tá? Vou mexer bastante até ele dissolver completamente, tá bom? E gente, essa multiplicação é maravilhosa porque o sal, além dele engrossar o amaciante, ele ainda tem um alto poder de fixação de cheiro e fixação nas cores também. Então quando vocês forem usar esse amaciante nas suas roupas, a cor vai ficar mais fixada ainda, ela não vai desbotar, tá? Pode ficar tranquilo que ela não vai desbotar. E ele tem um alto poder de conservar também as roupas, tá bom? As roupas e as cores, tá bom? Então agora já que nós mexemos bastante aqui, vamos colocar o amaciante. E eu vou mudar aqui de colher, porque essa colher aqui é pra usar pra limpeza. Nós vamos colocar o amaciante aqui, tá? Vai colocando amaciante aos poucos. Então pessoal, vocês vão conseguir multiplicar o amaciante aqui. Olha pra vocês verem como que o amaciante ficou grosso e ficou cheiroso. E se vocês quiserem colocar essência aqui, pessoal... Ah, mas o meu amaciante não fica cheiroso, Bete. Se vocês quiserem colocar essência aqui, vocês podem colocar três gotinhas daquela essência koala. É que eu não tenho aqui. Vocês podem usar qualquer tipo de essência aqui, tá? Pra que o seu amaciante fique mais cheiroso ainda. Tem aquela essência de talco. Então, quem quiser pode colocar três gotinhas desse amaciante aqui, tá? Três gotinhas dessa essência, desculpa. Então, ó pessoal, depois de mexer bastante, vou mostrar pra vocês qual a consistência que ficou esse amaciante. Ele ficou bem consistente, tá? Então aqui, ó pessoal, olha que consistência. consistência maravilhosa que ele ficou. E aí, gente, vocês vão fazer muita economia, porque vocês vão multiplicar o amaciante e ele vai ficar tanto cheiroso quanto cremoso, tá pessoal? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, comenta, compartilha, compartilha com a família, compartilha com os vizinhos, compartilha com os amigos, pra que todos possam economizar assim como nós estamos economizando também, tá bom, pessoal? E pessoal, o comentário de vocês é muito importante pra que o YouTube entenda que o vídeo é bom e pra que o vídeo seja recomendado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!